Um brinquedo que foi sucesso no passado voltou com força total e faz a alegria das crianças. O brinquedo já foi moda antigamente, esteve certamente na infância de quem tem mais de 25 anos. Andou meio sumido, mas agora pra onde se olha no comércio popular de São Paulo, tem um ambulante vendendo. O dia vendemos uns 200, 300, que a gente não vende no atacado também, né? Então, a gente pega 100 peças, 50 peças. Tá quanto? Um é três, dois por cinco. Vários modelos florescentes, a noite fica claro. Você tá vendendo quantos por dia? Em média de 10 dúzias por dia. Rogério viu e não aguentou. Comprou logo dois pra treinar a brincadeira com o filho. Você perdeu o jeito ou tá... Não, é. A gente tem que treinar de novo, fazer igual a eles ali. Deixa eu ver. Oh! Acho que o meu filho faz melhor. Você já conhecia esse brinquedo? Aham. Eu comprei um quando lançou e meu amigo me deu de presente. Na região da 25 de março, o brinquedo foi batizado de bate-peg, mas também é conhecido por teco-teco. Parece fácil, mas é preciso praticar bastante. Por que eu não fico com esse barulho depois na cabela? Acho que eu não vou conseguir, hein? Deixa eu ver. Vai, assim. Vai, bate. Neste prédio, todo mundo tem um. E eles treinam duro pra conseguir bater as bolinhas, embaixo e em cima. Me explica como é que faz pra brincar. Tem que segurar e ficar indo pra cima e vai lá. É, tá aqui e vai pra baixo. Tem que balançar. Mas pra ficar mais fácil no começo, você faz isso aqui, ó. Coloca o dedo aqui, pá. Daí fica mais fácil. O Rafa conheceu a brincadeira com os amigos da escola. A moda foi se espalhando. Hoje todo mundo aqui do bairro brinca bastante. E até as mães já ficaram viciadas no brinquedo, é verdade? Já era viciada quando eu era criança, né? Mas no meu tempo era um pouquinho diferente. Ele era um pouquinho mais pesado, ele era de acrílico. Precisa sempre ter uma supervisão de uma pessoa adulta. Não dá pra deixar sozinho, não. Porque machuca, né? Pode bater no olho, na cabeça, sei lá. Então é uma coisa que precisa ter uma supervisão. Mas é uma delícia, né? É uma delícia. Brincar como antigamente tem se mostrado uma grande diversão. E você gosta mais desse brinquedo ou do videogame? Eu prefiro esse brinquedo. Se bem que há controvérsias. Futebol não é nada mais legal. Não é mais legal que futebol? Porque futebol é minha brincadeira favorita. Tchau, tchau, tchau. Tchau.